A gente vive num mundo com tanta informação, com tanto número, que é meio inevitável que a gente acabe querendo comparar coisas que não são propriamente fáceis de se comparar. Quantas pessoas morreram em diferentes guerras, em diferentes pandemias, ou indo para um lado mais, sei lá, da ficção. Qual a altura dos maiores robôs da ficção, dos videogames, ou as maiores crateras do planeta Terra, inclusive de outros planetas, quais as maiores explosões da história. Enfim, estou citando exemplos que têm a ver com a minha dica de hoje, mas, inevitavelmente, a gente acaba fazendo essas comparações. E a dica é justamente o Metal Ball Studios, que é um estúdio espanhol, puxado por um sujeito chamado Álvaro, que é tanto infografista quanto animador. Ele faz umas animações 3D deslumbrantes, justamente para fazer essas comparações completamente inusitadas e improváveis. Ele pega o número de produção de óleo no mundo, a quantidade de latas de alumínio produzidas, quanto precisa de água para produzir tantos alimentos, e colocando isso em infográficos, que são traduzidos visualmente, afinal de contas, em infografia, e em movimento. E vai para o lado também da ficção, como eu estava comentando. Ele compara o tamanho de monstros de filme, também tem coisas mais relacionadas à história, compara o tamanho de dinossauros ou biologia, o tamanho de quais são os maiores animais ou os menores animais, as maiores plantas, as menores plantas, em vídeos que demoram pouco tempo, mas que deixam a gente embasbacado, bem foda. O site, na verdade, é um canal no YouTube, que também tem uma conta no Instagram, estou deixando os dois aqui na descrição do vídeo. É o tipo de entretenimento que você tira ali. Ah, vou tirar uma horinha aqui, só para ver algumas coisas, uma horinha não literal, mas você chega ali no... Fica ali um tempinho, estou de bobeira no YouTube, vou clicar em um vídeo atrás do outro, tivemos três vídeos em vez, ajudam, ele postou há pouco sobre proporção de tempo, fazendo a comparação entre tempo e espaço e criando... Ah, não lembro certinho qual é a comparação, mas é como se um centímetro fosse um milímetro, um centímetro cúbico fosse um minuto. A partir disso, ele vai criando cubos muito menores ou muito maiores para falar da relação de tempo, cara. Tem uma hora que ele começa a jogar. Quanto tempo vai demorar para as estrelas virarem núcleos de ferro? É uma coisa que entra assim dez na escala... Dez na escala... Dez quadrados, os cubos vão... Ficando de uma forma gigantesca que a gente não tem nem proporção. O senhor trabalha, ele tem lá o seu Patreon, para quem gostar também colaborar com o trabalho do cara. É impressionante. Recomendo muito. Algumas coisas são muito chocantes, porque dizem respeito aos nossos dias. Dá para pensar que ele fala de quantos ditadores assassinaram muitas pessoas, mortes em pandemias na história, comparando o tamanho de países como se eles fossem planetas, o tamanho de asteroides que a gente conhece, o tamanho das estátuas que existem no planeta. Enfim, cara, é muita informação, muita coisa legal. Dá para gastar um tempo e tirar um pouco da cabeça desse clima de pesadelo que a gente vive aí há mais de um ano. Eu sou o Alexandre Matias, e esse é mais um Primo Matias. Todo dia estou aqui no meu canal justamente comentando essa época trevosa que a gente tem atravessado, ao mesmo tempo que dando dicas para suportá-la. Hoje é dia de show da CPI, o único reality show que importa, que o vavá da comunicação Valgarten é o nome do sujeito, quero ver, eu sou letral o nome desse cara, já chegou lá destilando todo o chorume, bolsou-la-vista, está ali se defendendo, já já gravo o Climatias e continuo olhando. Enfim, hoje deve... O Renan, a hora que eu estava começando, eu vou gravar logo o Climatias, porque o Renan já está ali salivando, deixa eu pegar esse bicho de jeito, e ele vai cair, pode ficar tranquilo, ele é liso, mas vamos ver, ontem já foi um dia bom, que o presidente da Anvisa deixou algumas coisas por desejar, ficou aquela... Toda a questão da Sputnik não foi aprofundada, mas ele ficou lá como defensor da ciência e colocando tudo no colo do Bolsonaro para a gente ter notícias de que o Bolsonaro ficou putaço. E ele não pode ser demitido pelo Bolsonaro, porque o cargo dele é um cargo diferente. Brincadeira, né? Que situação. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho, sempre tem dois vídeos por dia, além do Climatias tem um segundo vídeo, e eu também estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo, se você gosta do meu trabalho, clica lá que você sabe como pode colaborar financeiramente com o que tenho feito. e ontem eu estreiei mais um Cine Ensaio, programa que eu faço com o André Graciotti, que a gente fala sobre cinema, em que listamos nossa primeira lista de dez filmes, listar a lista, eu sempre faço isso, Leonardo, vocês me desculpem, mas fizemos a nossa primeira lista de dez ao elencarmos as melhores continuações da história do cinema, filmes que são melhores, inclusive, que seus filmes originais. a gente fala de vários outros filmes que não estão na lista, mas tem lá os dez filmes, e acho que foi uma lista boa. Chegamos a um consenso, mas quando a gente começou a falar disso, o André tinha sugerido, vamos fazer um filme sobre isso, eu falei, vamos fazer uma lista, ele falou, a gente não vai conseguir chegar a um consenso. Conseguimos, chegamos, a lista foi publicada em contagem regressiva, e além disso a gente fala de vários outros filmes que poderiam estar na lista, mas como somos eu e o André, não ficaram. E hoje é dia de arte e jornalismo, o programa que eu inventei para falar sobre jornalismo e música, e o meu convidado é o grande Guilherme Guedes, ele que começou como jornalista de política em Brasília, ele é conterrâneo meu, e aos poucos, sem querer, o destino colocou a possibilidade dele ir para a cultura, e acabou que ele foi parar no Multishow, depois de colaborar com um bom tempo com o Temo Mais Disco e Amigos, hoje, além de apresentador do Multishow, ele também tem um programa de entrevistas no Instagram, que ele inaugurou esse ano, e também está com um podcast de música pop. Enfim, bom papo com o Guilherme, que entra no ar às nove hoje. Se você assina o canal, aperta o sininho, vai ser notificado assim que o vídeo estiver no ar, se não faz isso agora, que você garante receber essa notificação pelo YouTube. E dá like no vídeo, comenta aí que ajuda o vídeo a espalhar, agradeço a todo mundo que está colaborando com o meu, apoia-se, e assim encerro mais o Primatias. Até amanhã.